Música Meu nome é Lucas e a gente vai falar sobre o sistema integrado sustentável Aquavai Autônicos. Nele a gente pode trabalhar a agricultura, a vermicultura e a vermelha. Ele pode ser utilizado em época do tempo, porque não desperdiçado e não tudo de solo. Apenas ajuda a se expandir, que ajuda a se sustentar a planta. Aqui está esse ponto de cifão. O cifão, quando o abismo acerta para ver a garrafa, vai ser que a água segue e a água encha. Quando ela encha, ela leva os ingredientes do peixe. A amônia, que faz com que a planta cresça. E quando ela segue, a água tem que respirar e respirar melhor. Porque não há nossos ingredientes do espírito também. Aqui está o processo do crescimento ao fácil. E aqui ele cresceu maior e mais gostoso, porque não tem nenhum espírito. A amônia, que faz com que a planta cresce no meio. A amônia, que faz com que a planta cresce no meio. O que é isso?